Serviço de Goita Casas pra cá, tá fazendo serviço ali perto do carro e a gente vinha conversando, eu e meus quatro colegas de serviço vinha conversando e de repente deparamos na curva um animal, três animais correndo dois voltaram e um não deu tempo, pulou em cima do meu carro e atropelamos o carro e ele caiu em cima do meu carro e pra você ver, tá o estrago ali do carro, sorte nossa e coisas materiais, é coisa que a gente conserta, mas a vida da gente é preciosa então eu dou muito graças a Deus por a gente não ter sofrido um arranhão e a gente tá bem, quero dizer aos parentes que estiverem ouvindo essa reportagem que nós estamos bem, não aconteceu nada, agora a gente fica também ansioso pelo pobre coitado animal que sofreu lesão, entendeu? a zona não aparece, a gente não resolve nada, a gente fica até meio feita por cento com o ressentimento por causa do animal lamentável a situação do animal